Hoje eu resolvi trazer pra vocês todos os segredos super secretos que eu tenho na hora de ter os cuidados diários com o meu cabelo Então fica que o vídeo de hoje tá no formato que vocês gostam, que é aquele vlog com bastante informação E pode ser que algum desses cuidados aí ajude você com o seu cabelo Se você ainda não me conhece, meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal Hoje a gente vai falar dos cuidados com o meu cabelo, como eu contei pra vocês Eu sou profissional especializada em cabelos naturais, sou colorista e também terapeuta capilar Tem algumas dicas, assim, durante o dia de coisas que eu faço com o cabelo Na maioria das vezes fica preso mesmo, tá gente? Tem gente que acha que tem todo um mistério, várias coisas pra fazer Mas assim, a maior parte dos meus cuidados, quando a gente fala de tratamento, finalização, tem muito conteúdo aqui no canal Então gente, acessem os outros vídeos pra vocês verem direitinho Tem cuidado pós-química, pré-química, tem todo tratamento que eu faço quando o cabelo tá muito embaraçado Quando tá muito poroso, tem bastante informação aqui Mas quis começar esse vlog assim, bem bonitinha, arrumadinha, nananã Mas daqui pra frente é só desgraça, tá gente? Porque eu vou aparecer aqui pra mostrar todo dia coisas diferentes Gente, não vai ser um vlog muito extenso, quer dizer, eu vou tentar, né, não fazer um vlog muito extenso Mas eu quero reunir aqui algumas dicas que eu acho essenciais pra vocês cuidarem do cabelo no dia a dia Às vezes são coisas, detalhes, coisas simples Que não aparece tanto nos outros vídeos Então, na realidade, né, deram essa ideia lá no Instagram Vou deixar aqui o arroba da seguidora que deu a ideia E eu amei Então, gente, como eu adorei, eu falei Bom, acho que todo mundo vai gostar Perguntei no Instagram, todo mundo adorou a ideia E aí eu acho que é legal também Porque a gente fica muito preso a trazer conteúdo X e tal E eu acho que no formato de vlog vocês conseguem acompanhar melhor realmente o dia a dia do meu cabelo Pra começar, né, vocês estão vendo meu cabelo desse jeitinho aqui Ele tá um pouco diferente do que vocês costumam ver Porque hoje eu estava em processo de testes aqui Eu fiz uma finalização diferente com dois produtos levíssimos Que pra mim super funcionou Porque os produtos são levíssimos E o meu cabelo ficou super definido Eu usei tipo um spray e um levin, sabe? Mas eu não vou dar muito spoiler, não Vai ter isso lá no Instagram Provavelmente quando esse vlog sair O conteúdo já vai estar lá no Instagram Então passa lá também pra você me acompanhar por lá E como eu tô sempre dando várias dicas por lá Resolvi trazer essa apanhada aqui pra vocês Espero que vocês gostem E agora é só, daqui pra frente, é só a Rebeca zoada mesmo Boa sorte aí pra vocês me aguentarem No dia a dia Então é isso, gente, vamos lá Agora eu acabei de sair do meu banho Estou no day after Estou aqui me arrumando pra dormir Geralmente no dia da lavagem o cabelo fica mais soltinho, né? Então eu não costumo prender tanto Mas se estiver caluzinho, eu prendo E eu prendo desse jeitinho aqui, olha Pra ir dormir E durmo na fronha de cetim Porém, entretanto, todavia Se eu quiser manter o cabelo pro day after Às vezes tem alguma coisa que eu vou fazer Alguma gravação Ou algum evento Alguma coisa importante que eu falo assim Precisa esse cabelo inteiro amanhã? Eu uso a Toca Caracol Que é assim, meu grande amor Ela é uma toca de cetim Só que ela consegue deixar o cabelo bem compacto dentro dela Você consegue ajustar ela todinha Então você faz tipo que um plop Por dentro ela é cetim Por fora ela é um turbante Você também pode usar na moto Pode usar pra trabalhar Porque ela não tem aquela aparência, né? De dormir da Toca de cetim Ela tem uma aparência que você consegue usar também no dia a dia E aí eu sou apaixonada por ela Por quê? Eu vou explicar pra vocês Se der sorte, né? Eu acredito que vai dar Pode ser que qualquer dia desses eu tenha que gravar E aí eu vou dormir com ela Mostro pra vocês como é que eu aplico ela Como é que eu aplico, né? Como é que eu boto ela E aí vocês veem direitinho como é que ela funciona, tá? Vou pegar realmente pra mostrar pra vocês direitinho Mas por que eu prefiro usar a Toca Caracol Não dizer que eu vá manter o cabelo e tal A Toca de cetim também é muito boa Também super serve, tá? Só que a Toca de cetim Geralmente ela deixa meu cabelo meio amassado Ele não fica direitinho Quando eu coloco a Toca Caracol Como eu faço tipo um plopping, né? Eu levo a cabeça até ela Ela numa superfície plana Então na hora de fazer a amarração toda O cabelo ele entra Como se fosse entrando no difusor Vou mostrar pra vocês assim Pra vocês terem uma noção Da técnica por trás disso Mas ela meio que O cabelo ele entra assim, ó Fazendo assim E aí ele meio que já deixa, né? Fixado esse formato dele Enfim, gente Esse aqui é meu cabelo no day after Depois do dia que eu mostrei pra vocês aí Nesse do vlog Que eu finalizei com um cabelo Com produtos bem levinhos, né? Então eu tô até chocada Porque, gente, aqui A definição ainda tá aqui Eu não usei gelatina Chocante, né? Usei um levinho e usei um spray só E olha Ainda tem alguma definição por aqui Porém, entretanto, todavia, gente Mocca lausão aqui Pra ele ficar gravando Muito quente Tô aqui no banheiro Pra poder mostrar direitinho As coisas pra vocês Até pra dar uma vibe Mais vlog mesmo E aí o que eu faço Antes de eu dormir no day after? No dia que eu lavo o cabelo, gente Prendo ou uso a tua carapol Como eu falei E quando eu uso ele preso, gente Eu durmo na front setim, tá? De qualquer forma Eu tô sempre dormindo na front setim No day after Eu venho e uso uma proteção pra dormir Como assim proteção pra dormir? Eu uso algum produto Que vá evitar maiores atritos, tá? Então eu gosto de aplicar o produto Onde eu sei que embaraça mais Pra evitar ele embaraçar Se o teu cabelo já embaraça muito Já no dia da lavagem Você pode fazer isso já no dia da lavagem, tá? Eu faço isso dependendo muito Do estado do meu cabelo Se eu usei muito cabelo Já não vai ficar gravando Às vezes no dia da lavagem Eu já faço essa proteção Eu vou aplicar um cero protetor Esse aqui é o da Apsi Eu também gosto muito de usar o da Arvences Mas eu vou usar hoje o cero protetor da Apsi Eu gosto muito Ele tem proteção da cor Ele é antifree e tudo mais Ele é siliconado Então ele é liberado só pra low pool Quem faz low pool pode usar Um dos olhos pinga da Lola Também que funciona muito bem Tá? Mas eu gosto dessa ideia de ser um protetor Porque deixa eu explicar pra vocês Eu uso um pump só, tá gente? Não é pra deixar o cabelo encebado É só pra fazer a proteção mesmo do cabelo Então eu uso um pump assim E espalho nas duas mãos E venho aplicando nas duas partes do cabelo Mas por que eu gosto dessa ideia De ser um protetor? Vocês vão ver O cabelo não vai ficar encebado Mas ele desliza Fica mais macio E a sensação que me dá É que ele fica com menos atrito Porque ele fica como se fosse um toque mais sedoso Então o silicone traz esse efeito O silicone e o óleo Eles simulam bem esse efeito E o silicone simula isso muito, muito bem Então eu sinto que Pra cabelo que tá embaraçando muito Fazer isso dá muita diferença Sério, gente Eu sinto muita, muita diferença mesmo Assim, do jeito que eu não imaginava Que eu ia sentir Eu comecei a testar esses serums E aí eu falei assim Bom, vamos ver se desse jeitinho vai funcionar bem Porque eu trabalhando no salão, né? Eu sentia muito que meu cabelo Tava embulando mais de viver tanto tempo preso Porque no salão não dá pra mim Atender todo mundo de cabelo solto Porque eu tô com a tesoura na mão, né, gente? A chance de acontecer um acidente Vocês já sabem Então eu pensei Cara, vou ficar com ele mais preso Mais tempo Então vou usar esse serum protetor Vamos ver no que vai dar E olha, gente O cabelo fica igualzinho ele tá Só que ele fica com um toque sedoso Ele não fica com aparência Diferente de encebado Nem nada Então dá super pra vocês aplicarem também Assim no dia a dia de vocês Se vocês sentirem necessidade Tanto o cero Quanto os olhinhos pinga da Lola Que são bem levinhos Ou danos vorazes Esses olhos argan oil da Lola Que tem essa aparência siliconada Mas que são liberados pra no pool Também funcionam muito bem Esses olhos que tem, na verdade Um toque suave Eles tem um toque seco Você aplica e fica assim, ó Não transfere óleo na tua mão, sabe? Então eu curto bastante Esse tipo de produto pra isso Eu tô gostando mais de usar os cero Porque eu sinto que a sedosidade Na hora de dormir Evita mais atrito, sabe? Sem contar que faz proteção da cor Que tem alguns outros benefícios também Assim como os olhos, tá, gente? Os olhos também tem benefícios Mas eu sinto que A questão do embaraço De evitar embaraçar Funciona melhor com o cero No meu cabelo Então agora o que eu faço? Eu vou voltar pro meu penteadinho aqui Eu uso sempre Xuxinha de cetim, gente No dia a dia Pra dormir Sempre, sempre, sempre Essas vocês encontram Na loja Dermabox também Inclusive esse serum dapse Também vende lá, tá? Nossa loja parceira Então assim Eu uso sempre Xuxinha de cetim Pra dormir Eu acho assim Essencial Meu cabelo Não agarra É uma coisa que eu sentia muito Com qualquer outra xuxinha Meu cabelo agarrando muito Ele agarrava na xuxinha Ele tirava xuxinha Tinha uns 10 filhos de cabelo Eu tiro a xuxinha de cetim Não tem nenhum Então assim Eu sou apaixonada Por xuxinha de cetim real E aí Eu vou prender o cabelo Aqui no meu penteadinho Gente, meu penteadinho Não tem nenhuma história Inclusive Vou mostrar pra vocês, tá? Aproveitando esse formato de vlog Já mostro logo Ó Tá vendo? Rabinho de cavalo Vou vir aqui com a xuxinha Vou dar uma passada Ó Uma passada E na segunda passada Eu vou puxar só Até a metade do cabelo E jogar o rabinho pra frente, gente Aí eu dou uma ajustadinha aqui Pro rabinho ficar menor Né? Não muito menor Porque senão ele também escorrega Porque a xuxinha que você tinha Ela é, né? Mais É Ela não agarra tanto Então o cabelo dá uma escorregada Às vezes E aí Esse é meu penteadinho, gente Do dia a dia Eu trabalho com esse penteado Às vezes, gente É nesse nível É nesse grau, tá? Porque realmente Não tem, assim Penteado melhor no calor É um coque Que eu falo que é o meu coque despojado Porque Ele fica desse jeitinho Assim Eu não tenho vergonha na minha cara Eles falam que é um coque despojado, né? Agora eu vou fazer meu skin care Pra não poder dormir E esse é o meu cuidado noturno Eu acho, assim Muito, muito importante Muito interessante Pra quem tem cabelo que tá embarassando Pra quem tem cabelo que tá mais ressecado também Fazer esse tipo de proteção noturna, tá? É uma proteção que eu tô amando no meu cabelo Que tá dando muito, muito resultado Sem contar que Fronha ou touca de cetim Ou touca caracol, tá? Funcionou muito bem pra dormir também Pra evitar qualquer tipo de dano no cabelo Pra fazer proteção, né? Como diz a palavra Então, gente Assim, cuidado noturno É basicamente isso E funciona muito, muito bem Então a parte noturna é basicamente essa Bom, gente Novo dia por aqui hoje Tô indo lavar o cabelo Mas eu fiquei meio impactada quando soltei o cabelo E resolvi mostrar pra vocês o antes disso aqui Olha isso O cabelo não tá embarassado O cabelo tá bem sedoso Com essa questão de ficar usando esses serums Ou até óleo pra finalização Sabe? Esses olhinhos Essas coisas assim Que tem um toque seco Eu gosto que tem um toque seco Que tem um toque mais siliconado Eu sinto que faz o cabelo dar aquela boa deslisada Então Eu sinto que Preserva muito bem o cabelo Meu cabelo não tá embarassado Ele embarassa muito aqui, ó Fica cheio de nó E ele não tá Né? Justamente na parte porosa Então eu sempre capricho aqui Como vocês viram E aí eu fiquei impactada Porque, gente Eu finalizei o cabelo Com dois produtos leves Um spray e um leave-in Na última finalização Eu prendi E ainda tem definição no meu cabelo E meu cabelo Ele tá muito brilhoso e sedoso Olha só Muito Gente Tá muito mesmo Real oficial Fiquei bem impactada Bom E aí eu vou lavar o cabelo Mas eu não vou focar na rotina de hoje Tá, gente? Porque eu não vou usar nada demais Não vou testar nada demais Assim Que precise vir correndo contar pra vocês Eu vou deixar o vlog mais focado Nas diquinhas Diárias Essas coisas assim E no dia da lavagem, gente Eu não faço nada demais De cuidados e dicas, né? Como eu falei pra vocês O que costuma acontecer É que Eu prendo o cabelo Passa o dia inteiro Cabelo preso Então sim Ele tava preso hoje Agora eu vou lavar Depois de lavar Eu vou trazer algumas Diquinhas pra vocês Vou lavar o meu cabelo Volto pra gente conversar Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas dicas em relação A finalização Na verdade eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona A minha finalização diária Já tem um vídeo aqui Que eu mostro passo a passo Explico por que Que eu tô usando O que Então a ideia é que não é essa, tá? Eu só vou contar pra vocês Mais ou menos as coisas que eu uso Primeira coisa que eu faço Acabei de sair do banho Tô aqui penteando o cabelo E eu gosto de pentear o cabelo Com uma escova que tem uma cerda Mais juntinha assim, tá? Pra alinhar melhor o cabelo E aí eu tiro qualquer nozinho Que tenha sobrado Meu cabelo até é um cabelo Que embola fácil Só que geralmente Depois de sair do banho Já é bem mais fácil, né? De tirar qualquer nó Que tenha sobrado Ó, penteado Eu venho e faço a minha finalização O que que é importante Na rotina de finalização? Proteção Pra mim a finalização É a parte onde eu estou Protegendo o cabelo É óbvio que a finalização Também dá embelezamento E a gente gosta do cabelo Bem bonito, né? Mas pra mim O mais importante É focar na proteção do cabelo Tenho cabelo descolorido Mas mesmo se você não tiver Mesmo se você não tiver Nem coloração Tintura normal É legal você sempre fazer A proteção pra você Prevenir O seu cabelo de danos E aí geralmente Na minha finalização Tem muitos passos, né? Inclusive eu preciso Fazer uma finalização Minha atualizada Porque a que tem aqui no canal Já faz um tempinho Já tem bastante coisa que mudou E eu tenho bastante dica também Pra trazer pra vocês Mas a ideia principal é Trazer um spray Que vai trazer Proteção térmica Solar Esse daqui da Karol Kiyoko Tem os dois Então eu gosto bastante dele Como vocês podem ver Eu gosto bastante dele Já está acabando Então eu curto muito ele Ele é bifásico Dá aquela balançada E aplica Eu vou aplicar aqui pra vocês Porém A ideia principal é Spray Que é o líquido primeiro Eu uso o cabelo bem molhado Aqui o meu cabelo Já saiu bastante água Então eu vou aplicar mais água Antes de passar o spray Depois eu aplico Um óleo finalizador Gente Esse óleo finalizador aqui O de camomila da Lola Ele é líquido assim Ele dá essa enganada Mas ele é bem mais pesado Que os outros Nessa parte você pode usar O óleo pinga Você pode usar os óleos da Lola Um outro óleo também Siliconado Se você tiver aí E você gostar de usar Não tem problema O óleo que você goste O importante é ele ser Voltado pra finalização Por quê? Porque ele vai ter um toque Menos presente Sabe? Então É mais fácil de você dosar O teu cabelo não vai ficar com Aquele aspecto encebado Você não vai ficar depois Do cabelo seco Sentindo O óleo transferindo E você não vai ter acúmulo no cabelo Então geralmente Quando o óleo é vegetal Tipo o óleo de coco O azeite de oliva Que muita gente gosta de usar no cabelo Eu não indico usar pra finalizar Se você quiser Você usa Batizando a máscara de tratamento Você pode usar pra omectar Mas pra finalizar Não é uma coisa que eu indico Esses óleos vegetais Costumam ser mais concentrados Tá? Eu já falei disso Se eu não me engano Lá no Instagram Talvez eu tenha falado disso Nos shorts aqui do YouTube também Então dá uma olhada Mas basicamente É essa a chave aí Da finalização Eu uso um spray Eu uso um óleo Creme e gelatina Ponto Sabe? E aí eu faço exatamente Como no vídeo de finalização Que eu tenho aqui De aplicar primeiro O spray O líquido Com bastante água no cabelo Venho com óleo Depois eu venho com creme E depois No finalzinho Eu amasso com o gel Ou a gelatina É simples a minha finalização Né? 4 produtos Gente, não é que é simples Mas O meu cabelo Ele não pesa fácil Né? Então é tranquilo Só que se o teu cabelo Pesa fácil E mesmo assim Você sente necessidade De uma proteção Né? Porque é importante Como eu tô falando pra vocês É só você usar pouco produto Gente Não precisa Vir com quantidades exorbitantes Você tá usando o cabelo Mais úmido Mais molhado Você não precisa passar Quantidade de produto Você vai passar um pouquinho De cada produto E tá ótimo Então Bastante água Eu vou molhar o cabelo Bem mais do que isso aqui Vou fazer toda a finalização Enfim Finalização Já mostrei pra vocês Como é que eu faço Então eu vou deixar o vídeo Passando aí em cima Pra você ir lá conferir direitinho E aí eu vou finalizar o cabelo O cabelo vai secar Daqui a pouco eu volto Pra gente conversar Eu ia falar daqui a pouco Eu volto Mas gente Daqui a pouco É daqui a pouco pra mim, né? Vocês já vão ver aí O cabelo seco O cabelo já pronto Bom, eu vim agora mostrar pra vocês Como é que meu cabelo acorda Com a touca Caracol, gente Tá vendo que Quase não sai Geralmente quando eu durmo Com a de setinha Até acho que sai mais Dependendo Se a touca é mais larguinha Mais folgada Enfim Aí eu dormi com a touca caracol Essa aqui é a touca caracol Gente, eu vou deixar aí embaixo Na descrição Como é que eu faço Pra colocar ela Porque já tem vídeo aqui E agora eu vou tirar E vou mostrar pra vocês Tanto o resultado Da rotina que eu fiz ontem Quanto também O que eu faço Pra tirar O cabelo da touca Como é que é No dia que eu acordo com ele Pra gravar Pra ir trabalhar Enfim Aí, ó Gente, não tem mistério Só ir soltando mesmo Porque é de véu Pra touca Eu fico linda Desse jeitinho aqui Bom, gente Eu vou soltar Pra soltar Só sacudir tudo Só ir sacudindo Sacudo bem a raiz Tá, gente Pra soltar bem O que eu gosto muito Da touca caracol É que eu consigo É... Regular bem Então, regulando Eu sinto que Não sai tão facilmente Na minha cabeça Sabe? Eu consigo deixar um pouco Mais apertadinha Mas também Sem me machucar E aí, gente Pro day after É basicamente isso Que eu faço com o cabelo Eu só solto Com o tempo Ele vai ficando ainda mais solto Se tiver alguma parte Que, sei lá Às vezes a gente amassa Sem querer, né Mas geralmente Com a touca caracol Gente, eu não amasso Com a touca de cetim Eu amasso E às vezes é meio irreversível, né Já expliquei isso pra vocês Mas é isso Quando não uso touca caracol Uso a fronha de cetim, né Ó Travesseirinho Com a fronha de cetim E eu prendo o cabelo, gente Quase sempre com o coque Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Sempre, sempre, sempre Eu uso aquele coque Tanto que assim Se eu for gravar Eu passo o dia inteiro Com a touca de cetim Eu vou lá Pego uma touca E coloco Nem sempre eu uso a touca caracol Pra deixar durante o dia Porque ela é um pouquinho Mais quente, tá A touca de cetim É um pouquinho mais fininha Então às vezes Eu boto a touca de cetim E passo o dia inteiro Pra me maquiar Pra arrumar Pra arrumar cenário Enfim As coisas de gravação mesmo E aí depois De terminar tudo Que eu solto o cabelo Mas quando se trata De dormir Tomar banho também Eu uso a touca de banho Vou pegar pra mostrar pra vocês Ó Eu tenho essa touca de banho Aqui lá da Dermabox Então assim Às vezes eu uso ela No lugar da touca de cetim Boto o dia inteiro Porque eu vou tomar banho Pra gravar Enfim Pra me arrumar Aí eu coloco o cabelo Todo aqui na touca Gente, eu faço da mesma forma Que eu faço o plopping, tá? Eu coloco numa forma plana E vou descer no cabelo Pra não amassar Pra manter o formato dele Porque quando a gente Coloca numa forma plana O que a gente faz? A gente faz isso aqui Com o cabelo Então a gente mantém A forma certinha dele Não fica amassado Se você sair colocando De qualquer forma Pode ser que o cabelo Fique meio esticado Em algumas partes Vou deixar pra vocês Aí em cima Passando Sempre um vídeo De indicação Pra cada tipo de ocasião E aí também vou deixar Aí embaixo na descrição Link de vídeos Que são relacionados aí Com os temas Que a gente abordou aqui Era bem descabelado assim, ó Pra encerrar o vlog com vocês E vou aproveitar Pra falar de exercício, né? Quem faz exercício Fica a dica aí De prender o cabelo Pro alto assim Antes de fazer exercício Colocar um óleo na ponta Colocar um cero no comprimento Algum produto que vai fazer Essa proteção, tá? Então fica aí a dica Pra antes do exercício Em relação a muito suor Não tem jeito Se você soa muito É interessante você lavar o cabelo Mesmo que seja todo dia E você alterne com lavagem mais suave Tipo um co-wash, tá? Antes da lavagem normal Aí do seu dia a dia Uma coisa legal de fazer Você pode ver com opções de olhos Mais pesados No comprimento do cabelo Antes de lavar Mas você não precisa Colocar muito, gente Isso é tipo Uma gotinha Duas gotinhas Assim pra fazer uma proteção Quando o cabelo tá mais ressecado Isso também é válido Pra você fazer antes de dormir Se você for lavar o teu cabelo No dia seguinte, tá? Então é legal também Quando o cabelo está ressecado É uma dica Pra proteger um pouco mais O teu comprimento Mais ressecado Mas não é uma coisa assim Que eu vou virar pra vocês E falar assim Faça sempre Porque óleo vegetal Porque óleo vegetal Esses óleos que eu apresentei Aqui pra vocês São versões mais pesadas São óleos para tratamento Você pode misturar em máscara Enfim Mas não é legal ficar com ele no cabelo Então você tem que retirar direitinho E aí quando você vai passando Muito frequente O que acontece é Por exemplo Se toda vez que você for lavar Antes você passar o óleo E não só quando ele tá mais ressecado O teu cabelo pode acumular esse óleo Se você não retirar muito bem, né? Vai fazendo camadas Aí o famoso efeito build up Então tem que tomar cuidado Tem que ter um pouco mais de parcimônia Também revitalizar Vocês podem ver que na minha rotina Eu não faço revitalização assim Nada demais Eu só passo um óleo em pinga no cabelo E vou trabalhar E vou agir a vida Não tem nenhum mistério Não faço uma revitalização Pra caprichar Pra o cabelo ficar pronto Também passo bastante tempo Com o cabelo preso Como vocês podem ver O cabelo hoje tava ótimo Mas eu precisei prender Porque tá muito quente O cabelo é longo O cabelo é cheio, gente Eu não consigo manter muito tempo solto, não Enfim, basicamente a dica Antes de lavar essa A gente também tem o Elixir da WNF Que é pra tratamento do couro Gente, ele é sensacional É um favorito Inclusive o meu acabou Eu preciso pedir outro Porque eu sou apaixonada É o Elixir Raízes Fortes da WNF Gente, eu amo muito Você passa bem pouquinho Porque ele é pequenininho Tem que render Então você passa bem pouquinho mesmo Vai passando nas pontinhas dos dedos E vai massageando no couro cabeludo Ele fortalece o teu couro E aí você faz isso antes do banho 15 minutos antes Gente, perfeito Inclusive, gente Essa dica do Elixir é legal Pra quem tem scab hair, tá? Mas, gente É basicamente isso Então a gente vai encerrar o nosso vlog Assim, nessa vibe Bem descabelada E tô pensando em trazer pra vocês também Um vídeo com dicas de finalização Bem específico Pra finalização mesmo Com muita, muita dica Mas eu preciso saber se vocês querem Pra saber se vale a pena fazer Então deixa o like nesse vídeo Comenta aí embaixo Eu quero dicas de finalização E não esquece de se inscrever no canal, né? Porque eu sei que tem muita gente Que assiste vídeo por aí E não é inscrito nesse canal E é claro Me conta também nos comentários Se tem alguma dessas dicas Que vocês já fazem Se tem alguma dica Que você já sabia Que já tá na sua rotina Se tem alguma dica Que você não fazia ideia E que você vai tentar Aí colocar na rotina E a gente vai se ver No próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau